Oi galera, boa tarde galera, boa noite, aí essa nossa massinha, férias serve para? Brincar, fazer o que? Massinha, olha a cara dessas bagunceiras fazendo arte, e a mãe fica como? Cortada da mãe, a pia da mãe fica como? Suça, por que será? Porque vocês estão fazendo massinha, massinha, olha a alegria dessas crianças, Essas são? Aqui estão, pessoal, vocês podem usar corante, ou se fazerem como a gente que não tem corante, pegar as gelatinas, e aqui tem um monte de pozinho de gelatina, O meu é azul, vermelho e verde, o meu são verde, azul, vermelho, ou será que é o contrário? Azul, roxo, azul, vermelho, vamos ver, vocês têm que ficar vendo, Umzinho, a mamãe estava fazendo pão, e aí eu pus no pé, agora assim, pá, 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 eu estava assim, Tá bom, entrega, ô mãe, pega, dá para pôr mais água? Pôr mais água? Já pode pôr na mesa? Tenta pôr na mesa e vê se consegue mexer, Vai, peraí, 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 isso é muito gostoso, gostoso mesmo, é, é de comer, haha, é, deixa um pouco, um pouquinho na boca, mas não é para fazer isso, tá? Ah, eu já fiz, mas assim é só para brincar, é, eu só como massinha, vai mexendo, mexe direitinho, espalha as dão, dão, tudo junto, põe tudo junto e mexe, Essas misturas, eu estou pegando, é fazer as minhas, as minhas, essas são minhas, pausa, tem que pausar, Então, o coronte, pessoal, está na hora de a gente enfocar nossos corontes, o coronte da mesa não sei o que ficou aqui, é, eu vou arriscar, pessoal, vou arriscar, Eu tenho três pacotes aqui, eu vou arriscar o pedal do meio, justamente é o que eu estava imaginando, verde, vou botar só um pouquinho, vai pôr um pouquinho e vai mexendo, Era com a tesoura, né? Cuidado, pessoal, porque se vocês colocarem muito sal, vai ficar com o dedo ardendo, Mãe, puxa aqui a minha manga, agora deve ser puxar, puxa aí, Gente, eu vou abrir aqui, Porque essa cor mel, vermelha, tem certeza? Para mim parece rosto, Nós fazemos a gelatina, nós fazemos a massinha com gelatina, porque nós não temos o corante, Nossa, gente, é muito divertido fazer uma massinha, Nossa, gente, você acha divertido? É divertido, a minha tem cheira de limão, a minha tem cheira de morango, Eu fiz um ciclo, mãe Aí mexe bem, Mel, não faz essa bagunça que você está fazendo, Mel, Não é bagunça, a Mônica fez e fez pouquinho, a Mônica nem fez bagunça, Agora você, aí depois vai acertar Vai ser tão sério, 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 vai ser tão sério Mãe, pega um pouquinho de água para mim, esse trabalho dá sede Ah, tá bom, espalha um pouco Depois eu vou arriscar pegar os... Pessoal, aqui está a nossa primeira massinha, Aqui é a massinha da Meguiça, que é vermelha e a minha é verde Aqui é a massinha que a gente vai usar para fazer outras massinhas Aqui estão as cores, aqui são os nossos corantes É muito forte Ah, a minha pegou a verde agora E é branca! Gente, eu estou fazendo a verde, tá? É, mas ela joga na mesa E eu jogo dentro Aqui, a minha ficou já pronta A minha já está pronta Vamos para a próxima Aqui já estamos mais dois pacotes Daqui a pouco eu mostro qual vai ser o meu próximo pacote, tá bom? Até aí daqui a pouco, tá pessoal? Pessoal, depois de muito tempo trabalhando Temos algumas massinhas coloridas Temos aqui a vermelha A verde Mel, ainda tem um pouquinho de verde aqui, tá? Temos as minhas que são verdes Vermelhas Roxa E azul A mesma fazendo Amoré Space Eu deixo aqui nesse vídeo Só uma coisa, pessoal Para durar mais, coloca na geladeira Eu gostaria de tomar agora um suquinho de manga Desce, 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 desce Eu vou ter que pausar agora Por causa que É A gente Eu vou fazer ainda mais um Também vou fazer amarelo Aqui está a nossa massa, tá? Essa aqui ficou bem boa É E da mamãe ficou bem Bem rosa, bem foca Aqui, ó Aqui é da minha mãe Não dá para ver direito Seu cor Deixa eu ver no pressa É, ela está um pouquinho maior, né, Mel? Deixa eu pegar aqui um pedacinho Para comparar É, coloca bastante amarelo, tá, Mel? Bastante amarelo Só uma novidade, pessoal Olha só os nossos piquiticos Aqui está a pipocanha O que está? O briquitinho O que? O que está? E essa Fihelena Tô indo O que foi? O que aconteceu? Mas agora vai ficar mais rápido Para você colocar Para você fazer Pessoal 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 É assim, ó Que faz Para pegar Para pegar a massinha Para pegar o corante Se não tiver corante Se não tiverem corante em casa Peça para um adulto No mercado mais próximo E comprar gelatina Pessoal Azeite Azeite Faz massinha Nas férias Não tem Nossa, não tem escola Pensei que era água Era sal Sal é isso, né, pessoal? Olha, posso ir Mas não pôr sal Olha Ali tem açúcar, né? Teste Em cima da geladeira E outro dia Azeite vai fazer um tour Pela nossa casa Né, Mônica? É Vamos fazer um tour Pelo nosso celular Só uma novidade, pessoal Eu agora tenho youtuber Pessoal Uma novidade Eu tenho Mônica, então tá aí Do pessoal A novidade A novidade Namorado? Namorado, não Não Qual a novidade? Um da Mônica Um da Mônica Essa novidade Ah, do negócio O celular da Melissa Ela tá com uma tela de fundo De aquário Nossa, ficou bem amarelo Ficou bem amarelo Mônica, tem negócio Do negocinho do aquário? Não A gente tem assim, ó Qual? Mostra Mel Fala Eu esqueci o nome Não sei também, Mel O que você tá falando? Mônica A minha massinha Tem uma Tá me ajudando Minha boca O roxo num pote Mas Esse não é o meu roxo Ah, tá Muita boca aqui Pessoal Descer Tá bom Mel de amarelo Vai fazendo assim, tá?